A mulherada que é um laqueiro Que saiba correr o gado na festa de apartação Eu tô chegando com o cavalo selado Sou vaqueiro ostentação e quero correr o gado Eu tô chegando com o cavalo selado Sou vaqueiro ostentação e quero correr o gado Olha a garção, desce um uísque e uma banda de limão Eu vou correr o gado na festa de apartação Olha a garção, desce um uísque e uma banda de limão Que a mulherada que é verboio no chão Que a zoqueirinha quer verboio no chão Que a mulherada que é verboio no chão Que a paticinha quer verboio no chão Que a zoqueirinha quer verboio no chão A mulherada que é um laqueiro ostentação Que saiba correr o gado na festa de apartação Eu tô chegando com o cavalo selado Sou vaqueiro ostentação e quero correr o gado Eu tô chegando com o cavalo selado Sou vaqueiro ostentação e quero correr o gado Olha a garção, desce um uísque e uma banda de limão Que eu vou correr o gado na festa de apartação Olha a garção, desce um uísque e uma banda de limão Que a mulherada que é verboio no chão Reboio no chão Que a zoqueirinha quer verboio no chão Que a mulherada que é verboio no chão Que a paticinha quer verboio no chão Que a zoqueirinha quer verboio no chão Que a mulherada que é verboio no chão E essa vai pra vaqueirama Meu querido Brasil, menino Bora francês Vaqueiro vem de guerra Isso é família na farra E danzinho pegação, menino Vem se no roqueiro apaixonado Que ama a vida de gado e lhe quer tanto bem Vem se no roqueiro afamado No forró desmantelado não tem pra ninguém Chega pro desmantelo, fim de semana chegou Eu vou partir pra bagaceira nos braços dessa vaqueira Sentindo teu calor Chega pro desmantelo, fim de semana chegou Eu vou partir pra bagaceira nos braços Dessa vaqueira sentindo teu calor Vem se no roqueiro apaixonado Que ama a vida de gado e lhe quer tanto bem Vem se no roqueiro afamado No forró desmantelado não tem pra ninguém Vem se no roqueiro apaixonado Que ama a vida de gado e lhe quer tanto bem Vem se no roqueiro afamado No forró desmantelado não tem pra ninguém Chega pro desmantelo, fim de semana chegou Eu vou partir pra bagaceira nos braços dessa vaqueira Sentindo teu calor Chega pro desmantelo, fim de semana chegou Eu vou partir pra bagaceira nos braços dessa vaqueira Sentindo teu calor Música 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 Oh, dona Maria, libera, vai Vai não, ele não vai não Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o trajo de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Oh, meu Deus do céu Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o trajo de maluqueiro Mas de camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Oh, meu Deus do céu É só enchendo e derramando É só enchendo e derramando Garçom, apaga a luz da minha mesa É pra ninguém não ver minha tristeza Eu vou beber, eu vou chorar Garçom, não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa, com certeza Eu vou pagar, pode anotar Mas não quero ouvir esse CD que está tocando Dos anos 90 com Zezé e Luciano Mas não quero ouvir esse CD que está tocando Dos anos 90 com Zezé e Luciano É o amor que me fez sofrer É o amor que me fez chorar Foi o amor que me trouxe aqui pro bar Garçom, apaga a luz da minha mesa É pra ninguém não ver minha tristeza Eu vou beber, eu vou chorar Garçom, não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa, com certeza Eu vou pagar, pode anotar Mas não quero ouvir esse CD que está tocando Dos anos 90 com Zezé e Luciano Mas não quero ouvir esse CD que está tocando Dos anos 90 com Zezé e Luciano É o amor que me fez sofrer É o amor que me fez chorar Foi o amor que me trouxe aqui pro bar Bora voltar a pegar, menino Pode ir mal ou só, oi Eita menino É só enchendo e derramando Amigo, ela me deixou chorando a me insulçar Minha vida é estar bebendo Sentado na mesa de um bar Amigo, ela me deixou chorando a me insulçar Amigo, ela me deixou chorando a me insulçar Minha vida é estar bebendo Sentado na mesa de um bar Vou rogar só um braquei dois copos na mesa Se só tem uma cadeira vazia Vou beber sozinho a noite inteira Hoje eu quero amanhecer o dia Eu não vou mais voltar pra casa Eu vou morar no pé do balcão A mulher que eu tanto amava Vou embora e não volta mais não O garçom desce mais uma garrafa Que hoje eu quero afogar essa paixão Amigo, ela me deixou chorando a me insulçar Minha vida é estar bebendo Sentado na mesa de um bar Amigo, ela me deixou chorando a me insulçar Minha vida é estar bebendo Sentado na mesa de um bar Vou rogar só um braquei dois copos na mesa Se só tem uma cadeira vazia Vou beber sozinho a noite inteira Hoje eu quero amanhecer o dia Eu não vou mais voltar pra casa Eu vou morar no pé do balcão A mulher que eu tanto amava Vou embora e não volta mais não O garçom desce mais uma garrafa Que hoje eu quero afogar essa paixão Pode beber! Mãezinha tem uma coisa pra falar Eu sei que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro Mas o meu coração já tá com a nova dona Essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando estou estressada ela me acalma O nome da minha nova namorada é farra Oh mãe, oh mãe Agora eu acerquei A minha atual é melhor do que a minha ex Oh mãe, oh mãe Oh mãe Agora eu acerquei A minha atual é melhor do que a minha ex Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei, a minha atual é melhor do que minha ex Mãezinha tem uma coisa pra falar, eu sei que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro, mas o meu coração já tá com a nova dona Essa eu não vou me preocupar, eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando estou estressada ela me acalma, o nome da minha nova namorada é Farrah Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei, a minha atual é melhor do que minha ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei, a minha atual é melhor do que minha ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei, a minha atual é melhor do que minha ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei, a minha atual é melhor do que minha ex Com seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boate que eu te trai é verdadeiro, tá lá escrito toda a minha confissão Comprei com a atenção, eu escrevi, cada detalhe contente e traí Só lá no fim, você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela, tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo, mas não chore agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar, se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Se eu me sinto exclusivo, ela tem o do mesmo Amor te trair, a moça do espelho Porque eu só te trocaria, se fosse por você mesmo Sua boba, porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Com seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boate que eu te trai é verdadeiro, tá lá escrito toda a minha confissão Comprei com a atenção, eu escrevi, cada detalhe contente e traí Só lá no fim, você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela, tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo, mas não chore agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar, se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Se eu me sinto exclusivo, ela tem o do mesmo Amor te trair, a moça do espelho Porque eu só te trocaria, se fosse por você mesmo Sua boba, porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Ei, caminando, eu sou nega me nossa O mundo girou, girou, girou E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passar, o mundo gira Tá com saudade, vai continuar Desapega, inventa pros outros as suas mentiras Amava teu sorriso, eu te prefiro o meu De tanto apanhar, meu coração aprendeu A se afastar de quem não, o tempo perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Com mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo dá voltas, maninha É só enchendo e derramando Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passar Que o mundo gira Tá com saudade, vai continuar Desapega, inventa pros outros as suas mentiras Amava teu sorriso, eu te prefiro o meu De tanto apanhar, meu coração aprendeu A se afastar de quem não quer por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Com mil faces melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E você rodou, 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 rodou E você rodou, rodou, rodou Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Prefiro ser nada É esse dia Oi Eu vou lhe responder só oi Com o meu peito gritando Te amo, te amo Bora respeito meu filho Esporadinho da cimpa-uba E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia, que eu não quero que aconteça, então só amizade esqueça Toda vez que você me disser oi, eu vou lhe responder só oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou lhe responder só oi, com meu peito gritando te amo Vou ensinar a igreja pras novinhas alfabetas É um bem, é tcheca, 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 velhos faros são igão É um bem, é tcheca, é um bem, é tcheca, é um bem, é tcheca Olha que é um bem, é tcheca, é um bem, é tcheca, é um bem, é tcheca E se não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Senta no peru, olha, vejo, tcheca 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 Senta no peru, maninha Ai, que delícia Bora sangra, maninha Hora de vando, quem não vai, meu filho Saca o ver, também tá junto e mistura mais nós Vou ensinar a igreja pras novinhas alfabetas 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 É um bem, é tcheca, é um bem, é tcheca, é um bem, é tcheca Vem dançar o som igão É um bem, é tcheca, é um bem, é tcheca É um bem, é tcheca Olha que é um bem, é tcheca É um bem, é tcheca, é um bem, é tcheca Se não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se tu não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se não aprendeu, eu vou ensinar pra tu I love you, tchuchu Senta no peru, I love you, tchuchu Cê tá no peru, olha, vem o tchu-tchu Cê tá no peru, olha, vem o tchu-tchu Cê tá no peru, olha, vem o tchu-tchu Cê tá no peru, maninha Ai, gostoso Cê tá no peru